O meu assunto também hoje é a educação e, assim como o professor Israel, uma solicitação para que a gente não vote urgência neste projeto chamado de homeschooling. A educação tem sido o alvo predileto do ataque do bolsonarismo. Desde que o governo Bolsonaro entrou, que nós recebemos ataques quase que diários no sistema educacional público brasileiro. Mas não é de se estranhar. A ultradireita sempre fez isso em qualquer parte do mundo. Hitler chegou a queimar livros, eles e os seus nazistas na Alemanha, porque discordavam de um ensino que pudesse ser público e que iriam impedir que as ideias fossem plurais e que a sociedade tivesse conhecimento delas. Esta ideia de homeschooling é uma contraposição, na verdade, à ideia da escola pública. infelizmente. Eu, num debate que fiz outro dia sobre esse tema, um defensor da homeschooling disse que o desejo deles é que isso fosse para todos. Imaginem uma escola onde é para todos não a escola pública, mas a escola em casa, a educação domiciliar para todos substituindo a escola pública. Tem por trás disso uma visão elitista, um certo medo de que as coisas se misturem na sociedade e elas precisam nesse sentido se misturar, porque nós defendemos uma igualdade social, defendemos que todos tenham plenos direitos, mas é evidente que a diversidade de pensamento, a diversidade de ideias tem que conviver desde a infância. A escola pública é, portanto, um aprendizado importante do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista ideológico. Alguns dizem, não, mas essa homeschooling não serão para todos, serão apenas para alguns. Mas por que isso? Por que uma diferenciação e não o fortalecimento de um determinado modelo que no Brasil nos foi essencial? Vamos lembrar que a escola pública para todos, ela é vitoriosa, em especial a partir da Constituição de 88. Então é nova no Brasil essa qualificação, é a abrangência que tem a escola pública da creche até a universidade. Esse sistema é que precisa ser fortalecido no Brasil. Fazer o sinal contrário agora, de tentar mudar este modelo com educação domiciliar que venha, ou de uma vez, ou paulatinamente, substituir na escola pública, é um desserviço ao povo brasileiro, especialmente àqueles que precisam da escola pública no Brasil. Então eu faço um apelo ao conjunto dos deputados e deputadas, que a gente não aprove essa urgência, que a gente discuta esse processo de maneira serena e que fortaleçamos mais uma vez. Eu peço ao presidente, 30 segundos, fortaleçamos a escola pública brasileira. Nós conseguimos aqui frear a tal da PEC 32, que era a deforma administrativa. O que ela tem a ver com tudo isso? Muito a ver, porque a tal reforma administrativa era também substituir o ensino público brasileiro pelo ensino privado, através da privatização da prestação de serviços na educação e na saúde. Essa vitória nós tivemos por enquanto. Vamos mantê-la, não a homeschooling.